Vamo lá, Alan, onde eu marquei. Vamo embora, vamo embora, vamo. Essa musiquinha que tá tocando no ônibus, não sei se tu percebeu, é a musiquinha do... do trailer, do teaser. Do trailer, aham, aham. É, tá passando no YouTube direto essa porra, esse trailer, mano. Os caras tão... Tão bufando. De propaganda, no caso. Tão dando uma bufada. Tá muito maneiro de quebra-nozes. Aqui tem que tocar campainha, né? Ah, é, a gente tem que tocar campainha, é verdade. Duas, de lugares diferentes. Duas campainhas. As casas aqui tão todas enfeitadas, mano. Tô descendo aqui, hein. Eu desci em cima aqui. A gente comprou tua quest. Não sabia que... Alguém tocou a campainha aqui. Não fui eu. Tá correndo pra tua casa, eu acho. Tô vendo ninguém. Tá não, tá um cara aí, tá aí, tá aí, tá aí. Não sou direita. Trinta, trinta. Derrubei. Tô chegando. Chegando aí, sou eu, sou eu. Tomei tiro. Tá ali, tá ali. Aqui, 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 na casa da frente. Sim, sim, eu vi. Tem atrás, 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 atrás. De 12. De onde você veio? É Jesus Cristo. Morto, morto. Da onde você tomou? Foi dele mesmo. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Tem alguém andando? Tá ouvindo? É o cara na casa da frente dos 60. Já toma o quitão, hein. É, tá tentando com alguém. É muita gente aqui. Obrigado, obrigado. Minha mira tá muito torta. Ali, tá na janela, cuidado. Ai, tô ali do lado. Uhum, uhum. Eu não acredito nisso. Cara, eu nem lutei a casa, Alan. Oh. Ai, eu escorreguei. Maroto. Tem alguém aqui? Trinta, aham. Boa. Morto. Nossa, esse daí tomou um laser supersônico, né? Eu vou... Como é que é mesmo? Vou lutear a casa aqui. Ok, ok, ok. Nossa, que casa é bonita. Bem decorada, mano. É. Tá me dando uma pena do biscoitinho girando aqui na minha bolinha de cristal. Óbvio. Óbvio de biscoitinho. Uh, árvore de natal tá cheio de presente aqui. Ó, vou parar aqui pra vocês verem. Óbvio de discutinho ó. Olha lá, ele ali. Nossa. Então tem um quitão. Bom, minha casa tá clear. Vê gosto de caralho de uva? Peguei, peguei, peguei. Tocar campos aqui, tocar campos aqui. Perfect, perfect. Nossa, eu troquei de mousepad, mano. Agora tá bem melhor, velho. Tá agilizando muito. Não, é porque meu mousepad... Minha mesa não é muito grande, né? Aham. Atual. Eu usava o mousepad pequeno. Agora eu peguei aquele gigabyte. Giga, gigabyte. Ah, sim. Aquele giga supersônico, tá ligado? Que eu faço quase uma mesa inteira. Vai de um lado a outro. Eu uso sense baixa. Eu uso sense baixa. Então, sempre quase saia da porra do pad o mouse. Aham. Agora tá de boa. Liberta, coitado do biscoito. Em breve. Em breve. Em breve. Matheus Corrêa, obrigado pelas estrelas. Guilherme Weissmann, obrigado pelas estrelas também, mano. Thank you very much. Ronald Souza também, muito obrigado. Giovanni Soares. Rafael Budnoraschi. Gabriel Balan, muito obrigado também. Thank you very much pelas estrelas. Muito estranho. Não tem ninguém por aqui. Eu preciso de uma dose melhor, velho. Eu tenho... Tinha uma pump... Duas pumps verdes lá. Ali atrás. Lá atrás? Na casa que a gente caiu. Vai ver de... Só de vim daqui pra lá, tu já vai ver já. Bem ali, ó. Estão amarelo. Campainha, verdade! Campainha, Alan. Eu já tava esquecendo. Ah, pump aqui, Alan. Calma aí, calma aí, patro. Resolvi tirar o mousepad pra mostrar. Agora tá difícil. Só um minuto. É, eu tô percebendo o que parou de falar aí. Acho que deu, acho que deu. Foi. Tem pump aqui. Foi. Onde, onde? Aqui na casa que eu tô. Duas pumps verdes. Caraca, mas isso aí é uma campainha ou um negócio de send? Parece, né? Uma alarme. Pronto, eu tô de boa. Vamos pegar. Vamos ali no biscoito. Ó, eu tô pensando no biscoito direto já. Vamos ali no hambúrguer. Ali, ó. Eu tenho... O que tem que eu dropei pra pegar isso? Eu... Tá. Eu tenho... Ah, tá. Boa a dor, hein. Portal. Então vambora. Quer usar? Vamos usar, vai. Pra ir pra onde? Eu ia pegar a tirolesa ali, mas vambora. Vamos pra qualquer canto. Vamos pra direção ao lago ali, por torre. Let's go. Ah, pra ir caindo numa tirolesa. A tirolesa vai ser o mais tranquilo de fazer. É, eu já completei. Uma porque eu usei já. Tem um cara voando embaixo de mim. Voando na nossa frente, sim, sim, sim. Tem um embaixo. Tem um bem embaixo. Calma, e qual que você tá indo? Tô indo de trás. Tá, eu tô indo pra você. O amigo dele tá vindo. Tomou, tomou. Tá com um chute, cuidado. Colar com o amigo na direita. São vários diferentes. São duas duplas. Alan. Tô vendo. Saiu ela. Boa, boa, boa. Tem um cara lá no... Tá aqui embaixo. 75 ainda. Tá subindo. Tá subindo atrás. Tem na nossa esquerda, cuidado. Mano, tem mais gente subindo aí. Eu não sei da onde. Ai, tomou ali atrás. É avião? Avião, 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 avião. Tem avião, mas tem gente ali, ó. No L. Vou jogar as granadas. Você matou a mina aqui? Matei, acabou aí. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Calma aí, Pat. Tô tomando o mini que eu tô lesionado aqui. Tá malzão. Tem um em cima da pedra, Pat. Caiu. Tá usando o balão, cuidado. Tem em cima deles vindo. Tem em cima deles vindo. Ou são eles mesmo? Caiu. Não caiu, não derrubou, não derrubou. Caiu no... Da altura. Tô indo com você. Tá correndo NE. NE na água, no lago. Caiu. Não tá legal. Não. Boa, boa, boa. Nice, 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 nice. Nice, nice. Tem mini aqui, viu? Pô, eu tô aceitando, viu, Alan? Ixi, eu não tenho bala de sniper, mano. Zero bala. Tem bala sobrando aí? Deve ter. Pera aí. Tem, tem que ir. Tamo aqui. Aqui dentro. Quer usar o quitão? Tô nem bem que tava servido. Tamo aí. Eu tô com dois quitão. Um, quer dizer. Agora vou usar mesmo, que eu esqueci. Fica com eles aí. Eu levo de bondade. Bom, tamo bem. Tem um avião aqui. Quer pegar um avião pra gente encostar na tirolesa logo? Depois a gente deixa ele. Podemos. A gente nem luteou os caras lá de trás. Eu luteo. Eu não. Não tem não, mano. Fazer uma jogada polêmica aqui, hein. Vou pegar aqui. Vai, vai, vai. Eu cheguei. Só vai. A gente tá permitido. Puta, vou ser material, velho. Oh, oh. 60. Oh, oh. Só. O chat permite a gente matar os caras de avião ou não? Permite. Lógico que permite. Tá mais do que permitido. Os caras vêm matar a gente de avião também, porque a gente não pode matar os caras de avião. É, não sei, né. Às vezes é... Direitos iguais, né, mano? Sim. Então vamos achar uma dupla pra gente roubar o material deles. Onde estão? Onde estão? Alô? Sim, sim, sim. Alô, você vê alguém, cara? Não, não, não. Tô vendo uma pirâmide. Tô vendo um negócio. Mas eu não vejo... Tô vendo aviões ali. Tá onde? Na direita, mas estão no chão. Não existe alguém nesse jogo? Caraca, mano. Tá permitido. Obrigado, chat. Todo mundo mandando no chat que a gente tá permitido. Tem um monte de loot no 240 ali. Ali, ó. Tem o teu loot ali, ó. Ali, 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 ó, mano. Tá no... Exatamente. No 240 é lá. Aí. Já pega lá. Eu vi, eu vi. Botão, vê quantos estão. Tem shieldão, hein? Nossa, tem outro shieldão aqui. Pera aí, Alan. Vai, 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 vai. Agora eu tô melhor do que eu estava antes, porém não pior do que eu estarei. Pensa no meu skill, Alan. Pera você, o que você fez aí? Eu posei aqui em cima, só que bugou o bagulho. Vou pegar o shield de vitrine no avião. Tá com o material agora? Tá dando uma voada. Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Vai. É sempre comigo que acontece isso. Nossa. Vambora, vambora. Só desci. Sempre eu sou arremessado. Bengala. Bengala tem que ser na mesma partida, tem que ser duas, galera. Eu não sei onde está a outra. Ah, tem que ser na mesma partida? Eu acho que... Pode ir na esquerda uma, no L. Eu acho que não é na mesma partida não, viu? Ah, não? Eu imagino que não seja. Isso aqui estava aqui? Eu não sei nem. Calma aí que eu estou no menu. Tem gente lá, tem gente lá. Aonde? Nossa, o cara não morreu de dó. Os dois estão muito mal. Está morta. Não, a mina está muito mal. Foi a mina. Acabou. Nossa, essa é a sincronia aí. Ah. A gente trabalha assim, né, mano? Bom, eu não vou de avião mais, não. Não vou ficar na cobardia. Por se o avião foi embora, mano, sozinho. Eu não consegui ver os desafios, mano. Não, depois a gente faz. Vai para valer mesmo. Eita. Não, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Tem cinco pessoas vivas, mano. Ah, mas vai ter alguém aqui, hein. Abre a porta, Alain. Abre a porta. Ah, é um granadou lá. Eu não vejo no one, hein. Ah, achei que a gente tem que fazer uma visita a tomate até. Mas é na mesma partida, não? Ah, é em tomate mais uma, não é? Não, é achar baú em tomate, eu acho. Opa, mini shield, beleza. Vem num cara. Onde, onde? S, no túnel. Nossa, eu errei ainda. O cara estava correndo reto, eu errei. Pensei que ele ia correr para a direita e ele correu reto ainda. Ah, ele conseguiu pegar ainda. Ei, man. Vou pegar a tira. Ele está aqui. Está aqui. Na casa? What? Aham, atrás da casa. Estava atrás da casa, onde eu não sei. Eu não sei se ele entrou na casa. Está morto, está morto, está morto, está morto. Já estava com a grenade já na mão. Portal. Deve ser os últimos dois. Estamos nos últimos dois já, mano. Portal, você falou? Eu não vi. É, ali. Estava ali no 30. É que eu não prestei atenção. Estaram agora. Só não vi para onde caíram. Ah, acabei de ver caindo. Reto ali. Os dois estão lá. Caraca, estou solo. O Alan está ajeitando o mouse. Não, é. Estou meio longe aí mesmo, viu? Eu não vou mentir para você. Talvez eu morra. Não, estou correndo. Estou correndo. Estou correndo. Acho que eu vou pegar a K para dar aquela pressão. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. A K de brinquedo aqui, pró. Acho que eles estão aqui embaixo, cara. Estavam ali no caminhão, ali. Eu não vi ninguém, então eu não sei. Cadê esses caras, mano? Tem baú aqui ainda. Eles devem estar na casa, não? Estão lá nas casas. Qual casa? Do fundo ou da direita? Está vindo. Estou vendo. Tem uma rena. Vou estar matando ali. Claro que ele está meio separado, viu? Pulou. Está saindo na esquerda. Rena tomou na cabeça. Rena morta. Essa rena também brincou, né? É, brinca no perigo, né? O outro está na esquerda ali ainda. Vai. 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 Está embaixo, eu acho. Está viajando na maionese ali. Não entendi. Não entendi. Morreu. Não entendi. Está bom, né? Não entendi, mas tudo bem, né? Não entendi qual foi a dele, não. Mas eu vou tocar aquele sax aqui, né? Não entendi. Não entendi. Ladies and gentlemen, aí está. Quebra nozes. Junto com sua esposa. Eu esqueci o nome. É a quebra noza. Perfeito. Vai, quebra nozes. Solta, moleque. Solta-se!